TEMPESTADE Acho que não vamos conseguir voltar antes da tempestade começar. Tem razão. Aquele trovão parecia que estava bem em cima da gente. Bem atrás da gente, na verdade. Ouvem! Mais rápido! Ou vou ser episodiado e você vai ser despedido. Ah, é claro. Todo mundo pra fora! Rápido! Já passei por isso antes. Temos que escalar! Se segura! Toma! Ah! 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 Prima! Não! Oi! Eu sei que a gente não se conhece muito bem, mas eu preciso de ajuda. Eu acho que o Owen caiu em algum lugar da floresta. Ele pode estar ferido, ou perdido, ou pior. Eu preciso de ajuda pra encontrar ele. O Owen! Lembram? Clique, clique! Entenderam? Por favor. De que adianta? Eu sei que vocês são inteligentes, mas eu não acho que vão... Tudo bem, então. Vamos nessa! Outra demandada? Eu estou pronto pra vocês dessa vez! Não! Ali! Um Bracossauro! Se proteja! É agora! Se proteja! É agora! Finalmente, alguma coisa deu certo. Eu tinha certeza que ela iria... Desculpa! Esse vento está deixando a minha alergia pior. Não podemos ficar aqui! Acho que já dá pra descer. Vamos!